Hoje vai ter vídeo novo no canal, vocês devem estar achando que vai ser de Zoba, PKXD, Pichu, ou Stabogás, Mini World, Roblox Não, amanhã eu até que posso gravar vídeo de Roblox, ou hoje, porque um monte de pessoa tá me pedindo pra eu gravar Mas hoje eu vou dar 5 minutos pra adivinhar que jogo que vai ser E eu vou dar uma dica, é um jogo que a Bruna Maria, que quem conhece oficial, né Joga, muito até Então eu vou dar 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Quem falou que eram tão amigos e é, galera Olha aqui, vou clicar aqui Então hoje a gente vai fazer meio que uma... um vídeo, né É que eu já comecei com aqui a Anja Deixa eu só... Tirar aqui Tá muito bem aqui Eles querem tomar banho Então é que... nossa, o que que tem mal Agora eu vou fazer vídeo, tá galera, aqui Só vou apertar no negócio daí Da que a grisa tá muito feita Então é muito mais rei, mas Vai ter uma nova história aqui no canal E também... É que eu não esqueci Uma nova história, galera Então vocês vão ter que ficar ligados E a história vai sair amanhã, tá galera A história vai sair amanhã Então... Amanhã, tipo de tarde ou alguma coisa assim Vai vir a história, tá galera E já caberia até a visão, galera Deixa eu ver... Oh, nossa, ela pode sair hoje Até que quando eu mandar esse vídeo Oh, mano, tem que pegar... Muito bem, gente É, o cara quer esse saco dele Esse guri Aí, veio já Vem mais um, boa, cara Olha esse aqui Vamos ver o que traz Uma nova, cara Boa Boa Ai, feliz Que look Ai, gente Ganhei esse look Agora só vai faltar esse aqui Vamos ver esse aqui Será que ele vai ganhar? Uma repetida É tua É tua Ali, deixa eu pegar Tá bom Daí aqui, galera Já sei Vou vir aqui na piscina Não, meu querido Vai na piscina agora E eu vou fazer aquele joguinho Deixa eu botar aquela boia Isso aqui Vamos ver Quantas pessoas Vão entrar A galera aqui Quer dizer que entrou Oito, né, gente Desculpa Ah, meu Deus Eu já estou fazendo Tudo aqui Me empurrei É escondido Não Não Socorro Toma 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 Oh, não Cara, eu ia dar o negócio ali Desculpa, galerinha Tudo bem Tudo bem Eu estou no nível 4, gente Agora que eu vi ali Esse anúncio desse celular aqui Por que que não me dão aqui mais o celular? Ah, não sei Ih, vai ser do triângulo É o triângulo É o sinal do YouTube, galera Aqui, ó Tem tudo Só tem anúncio Sai, sai, sai Pega aquele patinho Pega aqui Eu sei Ah, não, gente Eu estou muito ruim nesse jogo aqui Mas tudo bem Vamos filmar Só Só Fazer espaço Tava muito Tranquilo 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 Tá, mas tudo bem Aqui Nunca fique na pontinha Porque senão A maioria da pessoa Vai colar indocente Não vai ser nada Nem Nossa, cara Porrei o cara lá O infinito e além Nossa O barco Foi eliminado Pega, pega Muito grande Muito grande Falei aqui Não Não Aê Conseguiram Agora eu quero muito liberar essa boi Eu acho que é de flor, né, galera Ai, a água é do peixe Não combina, né Porque é água e peixe vive na água Além da poesia Ai, a água é do peixe Tá, bora Aí Último momento Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tive um porrinho Ai Ah, velho do céu Mano do céu Eu vou assistir vídeo Eu não tô nem aí Vou assistir vídeo Ai, a da cobrinha Galera, vocês Já jogaram O, tipo O negócio da cobrinha Tu tinha que Vim pra Pra cá Pra lá Pegar as cobrinhas Aqui Fazer uma cobrinha Tu tinha que ir lá pegar E depois matar ela Quer dizer Eliminar ela Matar ou eliminar Eu acho que é eliminar, né Como é que sai Isso aqui Tem que aparecer o xizinho Aqui Isso aí Caramba, eu jogava esse jogo Muito, galera Uma coisa aí Que eu Parei de jogar Porque eu achei O jogo muito Tipo Eu não gostei muito Do jogo Assim Mas, tipo Até que agora Eu não sei não Ah 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 Esqueci que era Tipo Botar isso aí Tá, galera Ah Isso apareceu Propaganda Então deixa Galera Eu vou voltar aqui Tá, já volto Pronto Aqui Voltei Negócio Agora Eita Deixa eu me pressionar Que a chuva Tava aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá bom? Agora se jogou ali da piscina, né? Tá bom? Aqui é o guarda da estrela Ih, galera, acho que tem que ficar no meio, né, gente? Porque se ficar na ponta Ah, mano, mas aí não é ponta fina Dois Dois Ah, não, gente Eu não consegui controlar, mano Desculpa Ah, eu não vou assistir anúncio Deixa eu só pôr isso aqui O braço aqui Pronto Eu vou botar aquela boia Isso, eu vou botar essa aqui Porque eu gosto muito dessa aqui Com a massa, sinal do YouTube, galera YouTube aqui no jogo Só tem anúncio, na verdade, né? Ai, não Eu vou botar essa aqui Eu vou botar essa aqui Eu vou botar essa aqui Aê, consegui Agora é o peixe Eu acho que eu tô lascada, né? Não sei Tá bom Daqui Tem que não ver Muita gente Ah, não Tá aqui Achei Ai, pega Não Ah Sai Nossa, cara Toma Ai, não Nossa, que incrível Ai, não 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 Coitado Coitado, galera Mas consegui Ai 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 Dona Ali Não Propra Nossa Uza Isso! Consegui! Porrei os dois! Acho que a gente conseguiu a baia de flor. Agora a gente vai com a gigança. Eu quero muito liberar a coelha, né? Porque eu achei ela muito linda. Uma dona beca. Pega! Pega! Isso aqui é bom! Não! 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 O bom é que os caras são tudo nubes. Desculpa. Eles já ficam tudo na ponta. Calma, Patinho. Ah! Os caras já pegaram. Não! 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 Consegui! A primeira! Tá bom! Aqui é a primeira! Agora vai faltar essa aqui, ó. A do patinho. Aqui, né? A do pato, que já é bem famosa. Meu pato ficou um lixo. Ficou, mas tudo bem agora. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Tá no preto, porque o rosa é meio que feio. Eu não acho ele feio. Eu acho que fica um pouco estranho, né? Tudo bem. Vai lá. Patinho. Agora é de 10 pessoas, né? Agora que eu vi, né? Não saia de muito, né? Vocês lembram que no começo eu não saia de muito. Mas agora... Tô! 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 Os dos caras tão tudo... Tras de mim, gente! Já ficou com cinco jogadores, né? Não! Não! Meu Deus! Consegui! Falta cada estrela, né? Daí vale 200... negocinho ali. Tá bom. Vai, vai, vai. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus, matei o Tom ali, galera. Deu isso, eu só vou me atrapalhar. Caraca, deu o que Tom vai ficar aqui. É isso, eu vou atrapalhar esse cara. Toma. Aê. Olha, até que deu uma atrapalhada ali. Tá aqui embaixo. Um já foi empurrado. Não, fica bem. Ai, 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 ai. Sai. Alguém empurra o Tom. Alguém empurra o Tom, gente. Ah, não. Quem ganhou? Acho que foi aquele ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hoje eu vim aqui pra ver como é que tá indo o meu desenvolvimento aqui no Stumble Guys, no Stumble Guys, esse joguinho aqui que você já conhece e pelo que me parece eu tô muito melhor do que antes. Claro que de vez em quando a vida vem e tenta me derrubar. Mas pra ir pra me inspirar e jogar melhor eu entro no Oitube, que é um aplicativo de música que você entra e não tem nada de propaganda. Gente, coisa boa ouvir música sem propaganda. E o melhor de tudo, a gente pega, minimiza, segue jogando e escutando música bem de boa. vale a pena a gente baixar esse aplicativo porque é toque. Ah, mas será que é assim que o pessoal tipo, bota as músicas, né? Assim, tipo, jogando? Será que é assim? Ou não usa outra... Ah, não, acho que eu não tô com o aplicativo. Ah, vamos ver agora se é possível um dia porque o aplicativo aqui que eu uso que eu uso é corte. Né? Pega! Peguei, peguei! Ela caiu aqui no meio dos caras, né? Isso é perfeito, né? Pega! Ai, 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 ai! Que? Que tem de nada? Os caras se mataram lá pra frente e consegui aqui, tá? Vai, consegui. Ah, é pior que eu fiquei no meio. Eu não quero ficar no meio, sai, 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 não, pra mim, né, não sei se pra você, não, nossa, não, não, sai, 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 eu sou imposto, Não, 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 não Não, 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 não. Não. Ah, saiu. Sai, não saiu. Ai, eu consegui me pular um. Aí, vai pra lá. Quer dizer, o cara, né? Não, o cara vai me pular. Eu consegui? Nossa. Vamos parar. Mas tudo bem, vamos parar aqui. Eu acho que eles nem aguentam mais. Espera, galera, que eu vou pausar aqui. Aí, gente, voltei. E agora? Ai, tem um cabelo do meu. Ai, ele tá com sono. E aí, tu que eu tinha. Ai, ele tá com sono. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos da Mari. Tchau. E eu toquei tudo. Tchau, galera. Beijinhos. Tchau, tchau.